No programa Ciência Livre de hoje, vamos falar sobre nutrologia e sobre o futuro da medicina. Conversaremos também sobre como a alimentação pode auxiliar no tratamento de doenças neurodegenerativas. Nosso convidado de hoje é Wilson Rondó Jr. Ele é médico cirurgião vascular e nutrólogo. Muito boa tarde, senhor professor doutor Wilson Rondó Jr. Nesse quadragésimo programa Ciência Livre, em nome de toda a nossa equipe, é um maior prazer recebê-lo aqui. Primeiro pela sua simpatia e segundo pelo seu conteúdo que você tem. Eu sou testemunha por ter lido seus livros. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite e que você tenha um excelente programa, doutor. Tenho certeza. É uma satisfação estar contigo. Para não perder tempo, Rondó, doutor Rondó, você não acha que as pessoas e a população perdeu um pouco a credibilidade nos médicos atualmente? E por que você acha que isso aconteceu? Dr. Benny, eu vejo a medicina que sofreu uma mudança muito importante nesses últimos 30, 40 anos. O enfoque passou a ser muito em cima de medicação, exames e acabam deixando, sabe o que? O principal, que é a conversa com o paciente. Porque aonde você resolve a maioria das situações é quando você consegue ter tempo para poder conversar, entender a situação. Isso faz uma visão diferente para nós, profissionais, mas para o paciente também, que ele precisa desse apoio. Então, isso é uma lição que eu acho que os mais novos precisam lembrar. E não ficar só pensando em exames sofisticados, em uma abordagem muito rápida, direta, que nós observamos. E o feedback dos pacientes é muito em cima dessa queixa. E isso eu acho muito, assim, falta o que nós médicos recebemos, que é aquele se doar, né? O coração para você conseguir mostrar o apoio que eles precisam. Aproveito, doutor, a gente pode dizer mesmo que uma velha frase da medicina, né? A clínica é soberana, né? Como filho de um dos maiores laboratórios de patologia clínica do nosso país, e um dos melhores, fundado pelo meu pai, alô papai, Benjamin José Schmidt, o laboratório Lavazer, que hoje em dia tem um outro nome, mas que existe uma tendência dos jovens médicos pedirem um número exagerado de exames, né? Muito. E ao invés de pedir esse número exagerado de exames, esses médicos jovens poderiam fazer mais a arte da medicina brilhar mais, né? Conversar mais com os seus pacientes, examiná-los com mais maior calma, se dar ao luxo de poder, quando preciso, poder dar retorno pelo telefone para os pacientes. Como é bom hoje, né, doutor, um paciente receber o telefonema, isso acontece muito comigo pessoalmente, deve acontecer com o senhor. Sim, com certeza. Um paciente saber que o médico está ligando para ele, né? É, num sábado, por exemplo, um médico que está numa emergência, isso dá muita segurança para os pacientes, né, doutor? É, com certeza. Agora, por que o senhor resolveu trocar, o senhor que tinha formação em cirurgia vascular, por que o senhor resolveu ser nutrólogo, professor? Professor, o seguinte, eu quando fui para a parte de cirurgia, eu me encantei com ela e me doei para a cirurgia vascular, só que chegou um momento que eu comecei a me deparar que o principal vilão, o principal inimigo do cirurgião vascular chama-se aterosclerose. E aterosclerose não é eu deixar a pessoa chegar numa situação que só operando posso ajudá-la. Eu passei a entender a importância de uma prevenção, para que a gente possa mostrar para essas pessoas o que fazer para não criar essa aterosclerose, não deixar isso piorar e, eventualmente, algumas condições que possam até melhorar essa situação. Então, isso me mudou a cabeça. E eu passei a usar outras estratégias terapêuticas preventivas e me sentia muito satisfeito e me sinto de poder estar mostrando, fazendo prevenção, mostrando o melhor para a pessoa para tratar a saúde e não doença. Lógico, tem situações que nós vamos ter que tratar a doença, mas a gente pode orientar. Se a pessoa tiver paciência para seguir, ela certamente vai ter grandes benefícios. Se o senhor me permitir, doutor Rondó, o senhor falou uma coisa que eu gosto muito. Tratar saúde e não tratar doença. É o mesmo que dizer, Rondó, tratar da pessoa. Por exemplo, eu me chamo doutor, professor doutor Wilson Rondó Jr. Ao invés de tratar algum pedaço do seu corpo, um rim, um fígado, do Wilson Rondó Jr., não. Eu vou tratar de um médico, de um colega, professor doutor Wilson Rondó Jr., na esperança que os problemas que ele tenha, se eu tratar da pessoa, do paciente como ser humano, ele deve resolver os problemas dele. Com certeza. Eu acho isso fundamental hoje. Dr. Benny, é o seguinte, dividiram o corpo humano em 52 partes. O que acontece? Um só trata o pé esquerdo, o outro só o pé direito, e fica uma coisa que não falta aquele contexto. Isso não pode, tem que ter uma integração. Eu sempre digo para os pacientes que me procuram, que eles começam assim, aí eu tomo esse remédio por causa dessa doença, eu tomo isso por causa daquilo, eu tomo isso para prevenir isso, e eu explico, olha, vamos fazer o seguinte, deixa eu entender a sua situação, porque eu não trato a doença, eu trato a pessoa. Deixa eu entender a sua bioquímica, corrigir essa situação, e aí sim, no momento que eu acertar a sua bioquímica, vamos dar uma chance para que ela se recupere. Porque muitas vezes nós conseguimos ir retirando os remédios. Então nessa situação, eu tenho tido um resultado muito animador, e isso me deixa cada vez mais motivado. Foi assim que eu saí da cirurgia vascular, e os resultados aparecendo motivantes, com uma visão diferente, e não tem preço, isso aí realmente é gratificante. E as pessoas, na hora que ouvem isso, elas ficam assim, e parece que dá um estalo, poxa, mas no fundo era isso que eu estava procurando, porque o que eu vejo hoje? As pessoas chegam na minha clínica, sentam e começam a chorar, que não aguentam mais passar de consultório para consultório, tomar um remédio, o remédio não funciona, o médico aumenta o remédio, volta, depois põe mais um remédio, e ela não tem energia, não tem disposição, não tem nada. Ou seja, estão tratando o sintoma, tem que tratar a pessoa, a bioquímica, isso é a essência. Mesmo que você tenha que usar remédio, se você não acertar a essência, não adianta você usar remédio. Estão exagerando, a indústria farmacêutica exagera um pouquinho, e os idosos, eu sou idoso, o doutor Rondó eu acho que não é ainda, nessa forma física dele, e nós idosos, é difícil achar um idoso que não toma pelo menos um medicamento por dia. E não vou nem entrar num outro aspecto da indústria farmacêutica, que é agora a indústria da vacinação, porque não é o tema do programa de hoje. Mas em breve, a todos vocês telespectadores do Ciência Livre, terão uma grande surpresa, logo após o lançamento do nosso próximo livro, essa obra literária, Contos e Versos da Vida e do Amor, onde a gente vai falar sobre a indústria das vacinas. Mas vamos continuar com a nutrição. Como a gente pode, doutor, seguindo esse seu raciocínio, como a gente pode sensibilizar os nossos colegas mais jovens, a mostrar a importância da nutrição. Por exemplo, doutor, fala um pouquinho nessa coisa que passa tão desapercebida entre os nossos colegas. Fala um pouquinho sobre desidratação e sobre a desnutrição dos pacientes. Nós temos que entender que na escola médica, nós recebemos muito farmacologia. Aprendemos a usar remédio. E o tempo que sobra para a nutrição é muito pouco. Nós desprezamos a essência da saúde. A essência está aí. Está certo? Essa é a primeira parte. A segunda é em relação à desidratação e anemia. Muitas pessoas eu vejo desidratadas, às vezes tomando remédio, com pessoas com idade, e é normal no idoso não tomar água. E aí ela começa a ter manifestações frequentes de lapso mental, distúrbios diversos. E muitas vezes já é rotulada como uma demência, início de demência. E não é nada disso. A primeira coisa que nós temos que fazer é acertar a hidratação. Como que nós acertamos a hidratação? Nós ouvimos, tem um mito que diz o seguinte, nós temos que tomar oito copos de água por dia. Isso não é verdade. O que nós precisamos é o seguinte, a nossa urina tem que ser amarela palha. Se ela for escura ou dourada, ou bem amarelada, é porque está faltando água. Aí você consegue controlar a sua hidratação de forma correta. Vejo também pessoas que tomam muita água. O tomar muita água, você desequilibra a relação... Qual a cor da urina, para quem toma muita água, doutor? Quem toma muita água, a urina vai estar bem clara. Só que dependendo do nível, pode ser complicado. Você vê, por exemplo, em atletas, que tomam muito líquido, muita água em corrida, e depois quase entram em coma, porque desidrata o cérebro, a falta de relação com o sódio. E isso é fundamental. Então isso tem que se fazer atenção. E é muito comum isso. Doutor, eu vou fazer uma pergunta agora difícil para o senhor, que até agora está tudo muito fácil. Se você fosse eleito para ser o ministro da Saúde do Brasil, nós estamos em época de eleições, né? Se você fosse eleito para ser o ministro da Saúde do Brasil, qual a primeira coisa que você faria? Bom, agora, doutor Benício, agora o senhor me pegou, né? Assim, pesado. Bom, o que eu faria? Eu solicitaria, estou falando de forma gentil. Vamos fazer assim, eu vou te ajudar, porque eu realmente gosto do meu convidado. Eu vou fazer uma outra pergunta, enquanto eu vou te fazer a outra, você vai pensando, porque tem tanta coisa para fazer pelo Brasil, né? Então o senhor vai pensando, eu vou fazer uma outra pergunta para você. O mundo inteiro fala que nós ainda estamos na pandemia do Covid, né? E o nosso assunto de hoje, como eu já falei anteriormente, não é Covid. Mas o senhor acredita também que existe um outro tipo de pandemia nesse momento, acontecendo na sociedade humana, chamada pandemia da depressão? Existem duas pandemias. Uma que já vem, e vem crescendo muito, e que está ligado com a base das pessoas que acabaram contraindo o Covid. é a pandemia, sabe do quê? Do diabetes. É assustador. 80% das pessoas já tem sensibilidade à insulina, já tem pré-diabetes, e não tem a menor noção. E muitas pessoas tratam de forma errada, com remédios de forma excessiva, deixando de fazer a sua essência, que é a parte nutricional, para poder sair dessa situação. Não, só vai entrar numa situação sem volta. Isso é muito sério. A depressão, ela já existia, mas só que com a pandemia, aumentou demais. O número de pessoas que se suicidaram, ou que estão consultando psicólogas, psiquiatras, aumentou muito, muito. E isso nós estamos vendo em todas as idades, até nas crianças, porque as crianças não podem sair, não podem brincar, não podem conviver uma com a outra. tinham que usar máscara. Foi uma tortura mental. Eu cheguei a ver criança na rua com a mãe. Doutor, isso está tudo no próximo livro que nós vamos lançar aqui. Contos e versos da vida e do amor, num conto chamado O Dia Que o Mundo Parou. Que bom que o senhor está falando tudo isso. E olha, eu resolvi falar o seguinte. Vamos supor que eu fosse o ministro da saúde, eu fiquei pensando, que você me voltasse. Sabe o que eu faria? Eu faria todos esses idosos que ficaram trancados dentro de casa por causa da Rede Globo e a mídia. Não é só a Rede Globo, é a mídia inteira, a mídia mundial. Não é só a mídia brasileira, né? Todos esses velhinhos que foram obrigados, convencidos a ficar em casa, o que é um assassinato em neuromuscular, porque vida é movimento, e a vida não reconhece a inatividade. Mas me veio à cabeça, eu faria esses idosos, por exemplo, praticarem, eu seria o arauto da prática da yoga, não só para esses idosos, e depois estenderia a prática da yoga para que todo brasileiro pudesse fazer um tipo de atividade física que pode ser feita dentro de casa, dentro de um quarto mesmo, e que faz muito benefício à saúde. Nossa, 10 minutos de yoga por dia? Você não concorda? Eu concordo plenamente. Aliás, eu vi um artigo recente, eu sei que o senhor gosta dos telômeros, a yoga, uns estudos recém mostrando que a yoga, 10 minutos por dia, já aumenta a telomerase e protege o encurtamento dos telômeros que estão ligados com o envelhecimento, com a degeneração. Olha que informação importantíssima. Importantíssima, né? Porque eu acho que isso vem, que se você está procurando prevenção de doença, prevenção de envelhecimento, essa é uma estratégia que não pode ser ignorada, tem que ser adotada. Muito importante essa informação. Vamos, eu vou falar um pouquinho do telômero, para os telespectadores entenderem, telômeros são os genes que estão localizados nos finzinhos de todos os nossos cromossomos, então nos 23 pares dos cromossomos. E, né, doutor, professor, as pessoas acreditam, os cientistas acreditam hoje é literatura, não é, como a mídia gosta de falar, fake news, muito, tudo é fake news, mas isso é literatura mundial. Os telômeros são genes que, com o passar do tempo, os idosos, eles vão encurtando o tamanho dos cromossomos e nós vamos perdendo esses genes. Então, e a falta desses genes acaba mudando o nosso metabolismo e pode ser, conforme o senhor disse, vai ter um encurtamento de telômeros. Um encurtamento de telômeros. E o senhor acaba de trazer a informação que a prática da yoga pode retardar o encurtamento desses telômeros. E num dos livros do doutor Rondó, eu acabo de me lembrar, em que ele faz a apologia do treinamento da atividade física em alta intensidade, são chamados tiros de corrida ou explosões na natação, também tem essa característica, né, doutor? Sim, tem essa característica. Quer falar uma palavrinha sobre isso? Bom, o treino supraeróbico, que é o treino de sprints, de tiros fortes e depois recuperação. Na verdade, esse que eu prego são 20 minutos. Eu estudei todos os hits que existiam e esse foi o que mais se tornou prático dentro da nossa necessidade. Sabe por quê? Eu preciso de um treinamento que se eu pegar uma pessoa com cadeira de rodas, se ela conseguir se mexer um pouquinho, já é um sprint, digamos, já é um tiro. Daí ela vai devagarzinho. Eu tenho pacientes que vão, em todas as situações, ele não é um atleta de elite, mas ele está aumentando a sua condição. Então eu vejo resultados em qualquer pessoa. Qualquer um que tem um corpo, tem condição de melhorar. Então isso é importante. E é significante o progresso, a aparência, a melhora de parte sexual, de queima de gordura, diminuição de rugas, função cardíaca, função pulmonar, cerebral e também agem na melhora dos telômeros e agem também a nível de células-tronco. Então tudo isso são fatores que são explosivos em termos de saúde, que não pode ser ignorado. Eu acho bacana essa frase que o senhor disse, de que nós sempre podemos melhorar, nós sempre podemos ficar insatisfeitos se querer procurar mais saúde ainda, e agora essa coisa de ruga vai deixar as meninas loucas, as meninas malucas. E sabe uma coisa que eu vejo também, nós estávamos falando dos pacientes, se usam muito as referências de laboratório, só que as referências de laboratório, elas podem, hoje a ciência mostra muitos parâmetros, que às vezes com números, com referências mais exigentes, você retarda mais o envelhecimento. Isso eu achei muito interessante. Então isso é algo que nós temos que começar a valorizar e eu acho fundamental isso. Juntando essa informação, o senhor me fez uma pergunta sobre a anemia e... Desidratação. Quanto à anemia, nós temos uma preocupação, só que eu vejo algo muito mais frequente do que a anemia. Antigamente a anemia era frequente. Hoje, o que nós observamos? Uma grande incidência de pessoas com excesso de ferro. E isso é altamente envelhecedor, altamente oxidativo, está ligado com as doenças neurodegenerativas, com diabetes, doença cardiovascular, câncer, tudo. Então é algo que nós temos que fazer atenção. E as pessoas, os profissionais, não estão conseguindo interpretar corretamente isso, porque eles às vezes acham que a situação de anemia, mesmo de anemia, às vezes a anemia é o que está no sangue, que é uma porcentagem insignificante da quantidade de ferro no organismo. Pode estar dentro da célula, que é o principal. Então, muitas vezes, não entendem a relação do cobre com o ferro, que agem os dois na mitocônia. Tem que ter o equilíbrio dos dois para gerar energia, para diminuir a oxidação. Então, nós vamos entrar num mundo muito longo. Mas, basicamente, isso... E o senhor diria também que, em geral, os nossos colegas... E eu sou obrigado a dizer que eu mesmo, eu nunca dei muito valor, por exemplo, à medicina ortomolecular. Mas ela deveria ser valorizada também, né? O senhor tem uma palavrinha para dar em favor? A medicina ortomolecular, realmente, ela foi criada na 160, ela é muito inovadora. E, até hoje, as pessoas ainda ficam meio com certo receio, que eu não entendo por quê. Porque, bom, digamos que o sistema gosta de ficar com o convencional parado no tempo, de certa forma. É muito difícil falar uma coisa diferente, né, professor, hoje em dia? Ou dar uma opinião pessoal. Exatamente. Quando isso começou, foi chocante os benefícios que isso trazia e traz. e, realmente, houve uma resistência. Resistência, quando nós pensamos só em remédios, nós vamos ter resistência. Porque nós fomos formados para usar remédio, para tratar um sintoma, um remédio, um sintoma, um remédio. Não tratar a pessoa. E a ortomolecular nada mais é do que a correção da molécula. Ou seja, no fundo, é o que a nutrologia também faz, de certa forma. Doutor Rondó, com essa maneira tão amorosa de falar sobre os seus pacientes, conta para nós, para os telespectadores do programa Ciência Livre, um paciente, vamos começar pelo triste, para depois falar do feliz, uma história íntima sua com um paciente mais triste que você poderia nos contar. Olha, a história que mais me marcou nesse sentido era uma paciente que o esposo dela era editor do Estado de São Paulo. O filho dela é um jornalista da Globo, super conhecido. E ela foi diagnosticada com câncer de estômago. De intestino, desculpa. E aí, ela fez uma quimioterapia. Na primeira, caiu em todos os cabelos dela. Ela estava realmente chocada. E ela me procurou e me disse o seguinte, Doutor Rondó, eu estou vindo aqui por causa da minha situação. Eu não quero mais esse tipo de tratamento. Vou dizer para o senhor, a minha filha mora nos Estados Unidos e consultou alguns médicos e os médicos pediram que procurasse alguém que tratasse mais dessa parte nutricional, esse enfoque, que poderia ajudar muito. Mas não parou aí, porque uma morava nos Estados Unidos, o outro morava na Alemanha. E foi conversar com o Dr. Hans Nippers, que era um monstro sagrado na Alemanha, na Alemanha, na parte de pesquisa, na parte nutricional. E o Dr. Hans Nippers mandou que a pessoa, que a dona, que essa paciente, procurasse dois médicos aqui. Um Dr. Guilherme Deutscher e o outro era eu. Ela veio, ela sabia tudo o que eu fazia. O Dr. Hans Nippers pediu para eu falar para o senhor para fazer isso, isso que o senhor faz. Ele sabia tudo o que eu fazia, porque eu tinha convivido com eles também lá. Então, eu fiquei chocado. Eu falei, meu Deus, se eu nunca abracei uma situação tão delicada dessa, então eu falei, bom, a senhora não quer atravessar a rua pela faixa, eu vou ajudá-la a atravessar fora da faixa. Vamos lá, vamos atrás dessa solução. E começamos um tratamento. Eu falei, a senhora continua com o oncologista, e eu vou orientar a parte nutricional, só vai mudar tudo. Começamos. Passaram-se quatro meses, sumiu o tumor dela. Ela ficou chocada, eu também, né? A gente fica sempre, né? E eu falei, mas a senhora continua o acompanhamento, a dose de ataque já foi, mas não é o acompanhamento, mas não esqueça que nós temos que dar sequência nisso. Bom, com o tempo, os pacientes vão abaixando a guarda, vão deixando, vão vindo menos, voltou o problema. Nós tratamos de novo, em quatro, seis meses, sumiu. Foi uma maravilha. E naquela época, passou um tempo, também ela deu a relaxada, e eu fui viajar de férias. Fui, era janeiro, fui para fora com meus filhos, sempre eu ia, e naquela época não tinha celular. e quando eu voltei, recebo a notícia que ela estava na UTI, de um grande hospital. Fui direto para lá. Cheguei lá, ela tinha sido operada, fizeram uma Belém Brasília nela, tiraram tudo que você pode imaginar. Custou o sítio dela, o apartamento, e na hora que eu a vi no leito da UTI, me acabou. Aquilo foi uma derrota. Saber ao ponto que chegou. E aí não deu uma semana, ela faleceu. Doutor, então para não deixar ninguém respirar um segundo, e a coisa mais bonita que te aconteceu, como médico, que você guarda com você, no seu íntimo, de toda a sua vida profissional, apesar da sua jovialidade, o senhor já viveu alguns anos dentro da medicina. Sim, professor, doutor Belli, olha, a minha alegria dentro da medicina, ela vem com muita frequência, tenho que dizer para vocês. Sabe quando? Quando eu tenho a gratidão do paciente, quando eu tenho aquele feedback em resposta, quando, sabe, você percebe que você foi ouvido, ainda mais fazendo algo meio inovador, uma outra visão, a pessoa te dá crédito, e o resultado aparecer. Isso não tem preço. E eu vejo isso com uma certa frequência, vamos dizer uma certa frequência, eu fico meio empolgado, fico falando as coisas assim. Parabéns. Então isso não tem preço. Isso aí, independente das vitórias, com publicações, cada livro que a gente publica, o senhor sabe muito bem, é um filho, é uma coisa assim, é um amor, é uma satisfação, mas isso não tem preço. Sem isso, nada significa. Doutor, e às vezes, nós somos obrigados, em tratando-se de doenças neuromusculares, de utilizar alguns suplementos. Em várias partes do mundo, existe esse hábito e essa conduta. O senhor teria alguma palavra para falar sobre os suplementos, e o futuro dos suplementos, na saúde, ou na atividade física? Eu costumo, doutor Beni, antes de mais nada, entender a pessoa, como eu comentei, e em cima disso, eu vou fazer as correções iniciais. Então, a hora que eu corrijo a parte nutricional, a dinâmica molecular, todo aquele funcionamento do ciclo de Krebs, aquela ciência que se move, como se fosse um parque de diversão, tudo equilibrado, você consegue encaixar isso, aumentar o potencial antioxidante, isso é básico. E há certos aminoácidos, certas substâncias, que podem depois ser somadas, para a gente poder melhorar a massa muscular, melhorar a condição geral. E outra, existem também, substâncias que a gente pode usar, para melhorar a parte neurológica, a parte de condução de nervos. Daí a gente vai ajustando, para cada caso, não é o caso. Então, eu não costumo, assim, ter um protocolo fixo. Eu vou mudando de acordo... Doutor, nós estamos no nosso 40º programa, e eu não sou candidato a vereador, eu não sou candidato a nada, e nunca serei, acho que o meu destino já foi traçado, mas o senhor é um dos convidados mais simpáticos, que a gente já teve oportunidade de receber aqui, e para a gente, começando a fazer um final feliz, e desejar também para o povo brasileiro, perdão, uma votação tranquila no próximo domingo, que vamos votar em paz. E eu queria saber do senhor, como é que o senhor enxerga, assim, resumidamente e rapidamente, o futuro da própria neurológia, e o futuro da própria medicina? A medicina, doutor Beni, ela precisa acordar para essa parte de essência, que nós comentamos no programa inteiro. Aí sim, nós vamos estar fazendo a boa medicina, porque medicina, só tem uma, a boa medicina. A boa medicina, é com parte de nutrição, é com medicação, se for o caso, é homeopatia, se for o caso, é acupuntura, ou seja, até algumas abordagens moleculares, o que nós precisamos entender, e não ficarmos presos a uma situação, por exemplo, eu só uso remédio, não, eu só uso homeopatia, eu só uso energia, não, não é nada disso, nós temos que ser cabeça aberta. Cabeça aberta, é que nem o guarda-chuva, só funciona se for aberto, então nós temos que ter a cabeça aberta, tem que enxergar o contexto todo, porque nós temos que ajudar o paciente, não tem isso de eu ser, torcer para um time ou para o outro, eu tenho que enxergar todos os times, eu tenho que enxergar todos os suportes, que podem ser somados, e trazer um resultado, desde que isso tenha, a experiência que possa lhe dar essa segurança, e os estudos. Cabeça aberta, eu amei isso, e se o senhor me permitir, eu vou usar o cabeça aberta agora, para responder junto com o senhor, o futuro da medicina que eu desejo. Há pouco tempo atrás, professor, eu tive a honra de participar de uma entrevista, por um jornalista, que me perguntou justamente sobre o futuro na medicina, e eu, em vez da cabeça aberta, professor, vou usar o cabeça aberta, eu na verdade dei uma resposta para ele, que queria dizer o coração aberto. Então, eu mostrei uma foto do meu casamento, eu sou um homem casado há 34 anos, professor, parabéns, com uma única esposa, e é desse amor que eu sinto pela minha mulher, Patrícia, que tanto ajudou durante todos esses anos, toda a nossa equipe, eu vejo que o futuro da medicina, eu espero do futuro da medicina, professor, que os médicos sejam mais amáveis com os seus pacientes, muitas vezes os colegas estão deixando, esquecendo que nós estamos tratando de seres humanos, que os sentimentos podem adoecer as pessoas e podem curá-las também. E é dessa maneira que eu espero ver a medicina do futuro, que a gente possa juntar todas essas formas de fazer medicina com yoga, com acupuntura, enfim, manter a cabeça aberta, não se fechar a nada, tudo que vale a pena, deve fazer prática da nossa rotina, e imaginou, professor, se um dia tudo isso junto, e com o coração aberto, como a medicina poderia ser mais maravilhosa ainda, e a gente estaria ajudando muito mais pessoas, e praticando o nosso destino, exercendo o nosso destino, e praticando a nossa profissão com amor. professor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, obrigado eu, uma honra receber você aqui, honrado também, e se Deus quiser seja a primeira de outras vezes, obrigado Wilson Rodói Jr., muito obrigado. Obrigado, Dr. Beni, prazer realmente estar aqui com vocês. muito obrigado. Transcrição e Legendas Pedro Negri